Bom, nós falamos no início do programa do lançamento em Nova Iorque da Iniciativa Global para os Direitos Trabalhistas no Século XXI. Além dessa parceria com os Estados Unidos, o presidente Lula teve uma série de encontros hoje nesta cidade, Nova Iorque, entre eles com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Confira todos os detalhes na reportagem de Marcos Uchoa. Foram quatro encontros, quatro bilaterais. O último, antes de embarcar de volta para o Brasil, foi com o recém-empoçado presidente do Paraguai, Santiago Penha. E logo antes, Lula conversou com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom. Importante como eram esses dois encontros, não se comparavam com os outros dois. O primeiro deles com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o que era para ser uma breve declaração para a imprensa por parte de cada líder, acabou virando uma conversa pública. O que se viu foi uma mais que amistosa parceria entre Lula e Biden. O presidente americano foi, aliás, quem quebrou o protocolo e esticou o assunto. Biden disse que as duas maiores democracias do Ocidente têm a missão de deixar o mundo melhor. O presidente Lula devolveu a gentileza, deixou clara a importância da parceria e da amizade entre Brasil e Estados Unidos. Em todos os momentos difíceis que o movimento sindical brasileiro viveu, o sindicalismo americano estava prestando solidariedade aos sindicalistas brasileiros. Quando eu ingressei na vida sindical há muito tempo, eu jamais imaginei ser presidente da República do Brasil e jamais imaginei estar no púlpido, ao lado do presidente Biden, ao lado do diretor-geral do AIT, discutindo a criação de uma política de trabalho decente para melhorar a vida do povo trabalhador. Para Joe Biden, essa parceria com o Lula tem um objetivo doméstico, eleitoral, muito importante. Ele atrela a imagem dele a um líder sindical, muito respeitado entre os trabalhadores. E esse é um setor vital para os democratas, já que Joe Biden busca a reeleição no ano que vem. Não seria exagero dizer que o encontro com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi precedido de uma expectativa mundial. Lula foi o primeiro a falar na necessidade de conversar sobre paz e acabar com a guerra na Ucrânia. Zelensky não gostou. Ele queria que o governo brasileiro se posicionasse claramente a favor da Ucrânia e contra a Rússia. Durante esse ano, os dois lados se mostraram firmes em suas posições. Zelensky pediu para encontrar Lula, algo que não foi possível no Japão durante os G7, por um problema de agenda. O governo brasileiro sempre se posicionou contra a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas não vê como se chegar a uma solução para essa guerra através da via militar. Os dois lados parecem fortes demais para que um consiga derrotar o outro. O encontro entre Lula e Zelensky não mudou essa percepção, mas foi bastante amistoso, durou uma hora mais do que se imaginava. Os dois lados esclareceram suas posições. Não se falou no aspecto militar, mas se tomou uma decisão. O Brasil vai apoiar a retomada do acordo de grãos, que ajudava a exportação dos produtos agrícolas da Ucrânia e que a Rússia não aceitou renovar. O Brasil pode ajudar nessa negociação.